Música 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 Me sigam, Me sigam, Me sigam Me sigam, Me sigam, Me sigam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? Eu sou de ninguém, A gente não é a todos os filhos. Tchau, tchau.